O legado, o legado, DJ Davidson e DJs de Apolo. Eu quero que tu me leva do baile de favela pra dançar a peça. Sabe quem chegou lá, Exu? Quem chegou? Meu amigo particular, Fabrício Olson! Eu quero que tu me leva do baile de favela pra dançar a peça. Eu vou dançar de lado, vou rebolar gostoso. Danço pro DJ do baile, é o DJ que agita o povo. Eu vou dançar de lado, meu amigo Alexandre também tá ali com a gente. Obrigado, Alexandre! Eu vou dançar pro DJ do baile, é o DJ que agita o povo. Tando na prancha, cuidar do tubarão vai te pegar. Tando na prancha, cuidar do tubarão vai te pegar. Tubarão, chega no falcão, chega no erica. Apaixonado! Apaixonado, porque aqui é só tubarão. E o que, bebê? Tô apaixonado, a nós empurrar no montão. Apaixonado, porque aqui é só tubarão. Enquanto tu tá apaixonado, a nós empurrar no montão. Na terra do compaí. Na terra do compaí, no compaí, no compaí. Menina, tô te olhando, você é linda demais. Por dançando desse jeito, já sei que me satisfaz. Menina, tô te olhando, você é linda demais. Por dançando desse jeito. Obrigado, meu parceiro Alexandre! Saiu presente com a gente, mas... Vai, vai, vai. Fala, maninho! Vai, vai. Você tá na caixa d'água. Na terra do popaí. Vai, 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 vai. Você tá na caixa d'água. Na terra do popaí. Bora que eu esqueci! Que ela veio quente, e hoje eu tô fervendo. Que ela veio quente, e hoje eu tô fervendo. Quer desafiar? Não tô entendendo. Mexeu com o MC João, vai ter que mostrar seu talento. Vai, bebê. O Elip é baile de favela. Que a Marconi é baile de favela. Que a São Rafael é baile de favela. Mas preparado tudo pra dançar com ela, vai. Elisa Maria é baile de favela. Invasão é baile de favela. Nas casinhas hoje tem baile de favela. E os menor preparado tudo pra dançar com ela. Vai, menino! De copão na mão. Eu não quero arrumar mais confusão. Só quero ver a filanha e curtir esse bailão. Vem comigo! Para baixo! E aí, Apolo, como é que tá aí, mano? Pode começar, porra! Quem é que tá solteiro, levanta a mãozinha pra cima! Diz assim, quem tá casado, fica em casa. E os solteiros comemora. Sabe por quê? É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. Solta o soma, Ninho! Quem tá casado, fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora. 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 Eu tô no baile, eu tô curtindo, rodeado de gostosa. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. Abraça teu amigo Abraça tua amiga Abraça aquela amiga Conselheira Abraça teu amigo cachaceiro Abraça todo mundo E diz assim Eu nunca vou te abandonar Porra Joga a mão pra cima E doida E doida E doida E doida Sinto o frio na barriga Tudo isso me lembra a cena de um filme O instinto selvagem que invade A sensação de perigo nos define Joga, 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 joga A sensação de perigo nos define Do jeito que a gente faz uma S10 Com mensagem sublime Exame o sol, deixe no sonho Desiste o céu e até o nosso filme Sinto o frio na barriga Joga a mãozinha Bate na palma Tchá, 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 tchá Levada Lá, lá e fogo O lugar, o lugar, o lugar O lugar, o lugar, o lugar Pernilho oficial Tchá, 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 barata Vai pegar o saligado Tchá, 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 carata Vai pegar o saligado E joga a mãozinha pra cima E grita Me fudeu, sabe essa música Lembra Lembra você e eu Eu te juro não deu Você me enganou, me deixou triste Sinto muito não deu Te dei o céu, a lua, no meu mundo Você só me fez sofrer Você me feriu Acabou não, eu tô em casa Eu sempre blindei meu coração Pra não se apaixonar Não se entregar Eu sempre treinei meu coração Pra fugir de olhar e... Quero ver vocês cantando bem forte, bem alto Só quem tá de aniversário Vai cantar aí, ó! Mas veio você Me deixou em segredo Me diz amor Quero ver cantar, quero ver cantar Mas veio você Só quem tá de férias Pra me ensinar Vai cantar! O que é o amor Pra aquela puta ver Que eu tô no quiosque E eu não sei onde você tá Mas aqui eu vou amanhecer, mano Não vou negar sofrer demais quando você me deu fora Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola Pintei Pintei O meu cabelo me valorizei Entrei na academia Eu mandei, mandei Eu ia voltar por cima e hoje te mostrei Meu novo namorado Pensou Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar E tá Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar E tá foda Peraí maestro, segura aí, segura aí Que eu vou cantar mais assim E eu quero que você responda assim Levaram a moleca do irmão Levaram a moleca do irmão Levaram a moleca do irmão Joga a mãozinha Todo mundo, bate na palma Tchau, tchau, tchau Três, dois, um Vem maestro São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que amaram Cabo, cabo Vai colher tudo que plantou Levaram a moleca do irmão 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 Devolveram a moleca do irmão Devolveram a moleca do irmão Devolveram a moleca do irmão Me rouberam a molecação do mal O J.J.S.O tá faltando e o rock tá no braço Eu gosto, eu gosto muito disso, isso é muito legal Teme um obrinho no passinho do Vai um som Teme, teme, teme Tomará que ele se leve pra viajar na manhã E canta! O J.J.S.O não é barro Que faz o quê? Que faz o amor contigo no banco de trás do carro Tirei pra janta naquele restaurante garoto Mas deixa eu te dar um aviso Vou te dar um aviso, vou te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo É que nem a gente faz no estádio Quem ficar parado vai levar não tá ligado Quem ficar parado vai levar não tá ligado Quem ficar parado vai levar não tá ligado Então toma Me doida nessa E vai jogando E vai jogando Sabe quem tá aqui meu maestro? Quem, quem, quem aí já? Professor Tom! Tá aqui! 48 horas meu professor! Direto de Portugal! Tá aqui o abraço! Aqui no quiosque entra pai, entra mãe, entra filha e entra assim ó Entra pai, entra mãe, entra filha, quem era inimigo agora é amigo Todo mundo faz parte da panelinha Essa galera é uma tremenda panelinha Puxa o saco, tem moral, e tem emprego, e tem real Todo mundo faz parte da panelinha Essa galera é uma tremenda panelinha Vem comigo! Come o dinheiro da saúde, come o dinheiro da educação Lá tem que comer devagarinho pra ficar na panelinha Come o dinheiro da saúde Come o dinheiro da educação Lá tem que comer bem caladinho pra ficar na panelinha Se não sai, olha só quem vem aí, quem acabou de chegar É muito puxa saco que não dá nem pra contar Quem era inimigo come junto com a família É muito puxa saco comendo na panelinha Olha só quem vem aí, quem acabou de chegar É muito puxa saco que não dá nem pra contar É muito puxa saco que não dá nem pra contar É muito puxa saco que não dá nem pra contar É muito puxa fazer parte da panelinha O que nós queremos é o poder, pra poder comer na panelinha Cadê o grito das mulheres que não depende de um homem pra porra nenhuma? Cadê o grito das mulheres solteiras? Levanta a mão aí! Vocês querem amor ou vocês querem putaria? Vocês querem amor ou vocês querem dinheiro? Eu prefiro dinheiro! Eu prefiro dinheiro! Mas uma putaria também a gente gosta! Sabe por quê? Vai começar, bebê! O palco tá liberado! O palco tá liberado! O palco tá liberado! E vai começar assim, ó! Um, dois, três, dois! O palco tá liberado! Só que pro lado, porinho, pro outro! Pro lado, pro outro! Pro lado, pro outro! Pro lado, pro outro! Pro lado, pro outro! Ô, ponte das maravilhas, faz um favorzinho pra mim Vai, joga, 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 joga a bundinha pra mim Vai, joga, joga, joga a bundinha pra mim Vai, joga, joga, joga a bundinha pra mim Esse é os três macetes para conquistar você No primeiro eu vou subir No segundo vou descer No terceiro, mais certinho, eu vou quitar a bundinha Segura, 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 segura Toma, 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 toma Eu quero ver você gostar Passe, monte Vai, ppp... Você não quer esseKO Vai, pśe, pśe, pśe... 怎 aque, z aque... No e Ça price, né? discharge! Tk vadu deram... Tlis... Tlis... Tlis tlis... Tlis... Tlis tlis... Tlis, tlis... Vai, 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 vai... Joga pra lua, vai, joga essa bunda, vai É na palha de rua que ela se acaba, se acaba Ela fica maluca toda sonhada, sonhada, sonhada É na palha de rua que ela se acaba, se acaba Ela fica maluca toda sonhada, sonhada, sonhada Vai de ré, vai de ré, vai de ré, vai de ré, vai de ré Vai, 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 vai Vai рукah de rua, vai, vai Vai na maldad E é na palma de rua Na palmadinha, na palmadinha E na palma da sua Na palmadinha, na palmadinha Chegou! E essa mulher enlouqueceu Ela quer botar em cima de mim Ela pirou de vez Tá pensando que eu sou seu Eu vou dizendo assim Vai, vai, ou vai no cavalinho Vai, vai, vai Vai, vai, ou vai no cavalinho Vai, vai, vai Olha o potó que vive Olha a potó, 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 potó Olha, segura a gatinha Senão vai sair do galão Olha a potó, potó, potó Sampaio, vai! Vai de ré, vai de ré, vai de ré Vai de ré, vai de vende Vende, 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 vende Segura aí! Essa aqui, G.O. Ah, esquece As novinha é louca Tudo que eu senta pros cap Pela no jeitinho que nós faz Sabe que o swing é demais Tem o Kogad Menor vivendo tipo GTA Afutei com ele, não tem hora pra acabar Gelugio de fruta, soco na costela Solta fã na burra Tem o Pedrinho Vem do 0-8 pro 0-8-5 Trocou trap funk pelo farmacê Reda cachorrada, cinco namorada Cara de certinho, mas não vale nada Os cap é piração Vai passar tudo dentro do sim Bota sentimento não Busquei a piração Bota tudo dentro do sim Bota sentimento não Nosso parceiro é o Gregorinho Tá aí com a gente, obrigado, viu, Gregorinho A primeira dama Um grande abraço, mano É o Cumpadre Caranguejo, Diego É o Cumpadre Caranguejo É o Sony do Diego Yeah, 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 yeah Olha aqui, ah, esquece As onvinhas loucas, todo o tempo Você tá com o step Piranocrino, o que o que nós faz? Sabe que o swing é demais Eu sou o Kogad Melhor vivendo tipo GTA Afutei comigo, não tem hora pra acabar Gelugio de fruta Solta fã na costela Solta fã na burra Eu sou o Pedrinho Vem do 0-8 pro 0-8-5 Trocou trap E o Fabriciusso, gente, ele não perde uma aqui com a gente no quiosque! Busca a depilação, bota tudo dentro sim, bota sentimento não Busca a depilação, bota tudo dentro sim, bota tudo dentro sim, bota sentimento não O que eu mais quero é te amar na praia Ah, diz eu te amo bem na tua cara Ah, o meu coração tá perguntando por você Ele só volta a bater quando você aparecer Então volta logo que até meu relógio tá contando as horas pra te ter aqui comigo Traz de volta o meu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia Ah, diz eu te amo bem na tua cara Ah, o que eu mais quero é te amar na praia Ah, 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 ah... Pra deixar quebado, combustão do sol Faz marquinha queimam baseado Ponto em alta temperatura E o coração gelado Então deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Vou passar gelinho no seu corpo Taca a gasolina que ela tá pegando o povo Senta uma vez, senta de novo Vai apaixonar no bandido Você não tá respeitando a polícia? Vou passar gelinho no seu corpo Taca a gasolina que ela tá pegando o fogo Ponto em cima do salinho Ele conheceu o cidinho, o olho fãs Aí agora começa a ler de dançar Parece uma dose Faz marquinha queimam baseado Ponto em alta temperatura Ponto em alta temperatura E o coração gelado Deixa assim, maestro! Bora falar de amor agora, bebê! Olha o coração, vai! Estou dividido Entre o meu amor Minha mãe queimam baseado Desde que ela voltou E vai, 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 vai! Não vai, vai! Só não sei mais o que é certo Difícil é decidir Quanto as duas Quanto as duas é certo pra mim Difícil é decidir Quanto as duas é certo pra mim Vai, 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 vai! Vai aqui, Oscar! Segue a sua estrada É que a gente gosta, viu, carinha? Eu já te esqueci Quando o amor acaba O coração sabe o que é certo pra mim Viva cachorro! Tá aqui, maestro! Lá de cachorro! Se deve ser outra pessoa Ou num caso parecido Peve ser alguém querendo Só brincar contigo Mas se fosse diferente Babysson e Jean Paulo Você também assumiria Que não me lembrou O legado Hoje é os dias a mentira Eu brinquei e você cai É verdade ou é mentira? É verdade, hoje é o primeiro dia bem Toma marcante! Lembrar daquele amor que te dei Hoje eu guardo Já esqueceu do que te falei Como dói Você me deixou só outra vez Eu quero te dizer como estou Não dá mais Eu carrego comigo essa dor Que você deixou Seu nome em meu peito guardei Como uma prova desse amor Você vai! Não vai, vem do mar Não vou! Vou te procurar Dizer que é bom te amar E luto por esse amor Nunca mais te deixar livre Amor Eu mudei Sufoquei a dor Que havia em mim Só eu sei Quantas vezes floresceu o amor Mas você nem ligou Olha aí, Márcio Combrou pro cena VIP Tá na frente do DJ o homem Não vai, Márcio Mas você me abandonou Mas você me abandonou Confusão Confusão Ilusão de um coração Não sei mais o que fazer Não sei, sabe, não sabe Não sei Eu sei Se não entende o que aconteceu A menina hoje já cresceu Não consigo gostar de um outro alguém Se eu olhar pra lua Vejo o seu rosto Efeitos de paixão De adolescente Se eu olhar pra lua Se eu olhar pra lua Vejo o seu rosto Efeitos de paixão Então você diz pra Esse amor Que esse amor Impossível Esse amor Impossível Foi bom te amar Não consigo esquecer Os beijos Seus Das noites de amor Você me deixou Obrigado meu parceiro Alexandre Ele dá muito valor Nas marcantes Meu irmão Assim dói demais Dói demais Não só nas marcantes Não é mais Eu já pensei que puder Vamos nessa dupla maravilhosa Obrigado Alexandre Tamo junto sempre, mano E é por isso que eu te peço Amor Não me deixe assim Opa! Você me pensou Não me deu valor Não quis nem escutar Tudo que eu tinha pra te dizer Não me deu nem outra chance Pra provar todo aquele amor Que eu tinha pra você Você me pensou E se te encheu Opa! 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 Não quis nem escutar O legado O legado O legado O legado O legado Eu te pedi Pra provar todo aquele amor Que eu tinha pra você Foi cogido Hoje eu escutei uma canção de amor Eu livrei de você Como eu livrei de você Hoje eu li o poema de amor Eu livrei de você Como eu livrei de você A dor de mim é recíproca É verdadeira, meu irmão Um abraço, meu menino E a família Pagote e o menino Bate a vontade aqui de te ligar Eita, urso Olha o coração, olha o coração E pra mim você vai querer voltar Hoje eu escutei uma canção de amor Eu livrei de você Como eu livrei de você Só pode escolher uma opção É amor ou dinheiro? Muitas vezes a gente vai pelo amor Nós também tem Duas paixões me dividem Um é por dinheiro, outro é por amor O que fazer? O que fazer se tem o que escolher? Está tão difícil esconder, não dá, não Se escolher a mão Eu vou perder o luxo que outro me dá Se escolher dinheiro eu vou chorar Por não ter você pra me abraçar Se escolher a mão eu vou perder O luxo que outro me dá Se escolher dinheiro eu vou chorar Por não ter você pra me abraçar Galera da segunda pó Eu quero Galera da segunda pó Eu quero Galera da segunda pó Galera da segunda pó Isso aqui é pra quem já foi No Ipanema Pra quem já foi no Caldeirão da Lã Área da Sudã Pra quem lembra, pra quem lembra E dança, e dança, e dança Ele é o DJ de que agora eu vou falar Ele é conhecido no Brasil e no Pará Vamos ver tantinho que a galera quer dançar Lá nascemos o trama extra Tá aqui em Brasília com a gente Fala Dudu O show do pop e solo Quem comanda é você Dinho, Dinho, arrepiadinho Dinho, Dinho, agita, vamos lá Dinho, Dinho, arrepiadinho Dinho, Dinho, agita, vamos lá Trance do Ipanema, sei que você vai gostar Diga na cidade, se não é muito fácil de encontrar Trance do Ipanema, sei que você vai gostar Diga na cidade, se não é muito fácil de encontrar E vai cachorro! Quem chegou, maestro? O legado! O povo começa a goste de são O poderoso vai tocar Tudo o que exige em qualidade de som Ouro negro É as quintas do quiosque Pagode, menino, convidados! O gostei melhor da noite Mas vou no ouro negro Todo mundo vai O som é digno de muito valor E o bom modo é do Gigi Brás Oh, 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 só quero dançar E eu senti o calor É só amor Vou viver a vida em paz Hoje vou no ouro negro dançar Hoje vou no ouro negro dançar Chegou o som do povão Começa a curtição O poderoso vai tocar Tudo o que exige em qualidade de som Ouro negro você vai achar É as amores de sorquero dançar O gostei melhor da noite Mas vou no ouro negro Todo mundo vai O som é digno de muito valor E o bom modo é do Gigi Brás Falta de tudo Não sei de nada Mas eu quero ver vocês Cantar isso aqui com a gente Juro que eu não sei mais O que eu vou falar Diz! Quando você me pergunta Tudo bem Como vai a sua vida Como fosse uma questão já respondida Uma história que ficou mal resolvida Feito uma mensagem que nunca foi aqui Alô, aqui, Oscar! Posso te responder O que você quiser ouvir Mas a verdade é essa aqui Falta de tudo Não sei de nada É só trabalho Volto pra casa Não tem você Falta você Não tem seu cheiro No travesseiro Quando eu me espalho Na nossa cama Não tem você Falta você Falta de tudo Não tem seu cheiro Falta de tudo Quando eu me espalho Não tem seu cheiro Quando eu me espalho Não tem seu cheiro Não tem seu cheiro Até de manhã Olha! Olha só você Hoje é você Quem está sofrendo o amor Hoje sou eu Quem não te quer Quero ver! Comigo! Comigo! O meu coração Já tem um novo amor Você pode fazer o que você quiser Levanta a mão Você jogou fora O amor que eu te dei Um sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena Que pena Que pena amor Isso a gente não faz Mas isso aqui A gente brinca Quero que tudo Seja como antes Alãozinho Nossas mãos No mesmo volante E em direção aonde? E em direção A lua E em direção E a lua Pega as tuas coisas E vem morar Na minha vida Toda a família Do Estrela Porto O Tescar Família do UNA Isso aqui é presente Com a gente Quero ser feliz contigo Quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo Que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias Que quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos Mas também choramos Quero que tudo Seja como antes Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante E em direção Na lua E em direção E a lua Procurei E encontrei Meu amor Minha cara Metade Me entreguei Me entreguei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade Sou pássaro noturno Quer ser meu par Procurei Procuro entender Por que Eu sem você já não durmo Nem sei voar E até de manhã Sonhar viver Todo dia Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Fabrício Unso Só você Um dos nossos Divulgadores Oficiais Amigo particular De Davis e Jean Paul Banda 007 Saúda Netflix A bateria tá quase acabando Mas vou usar Esse um por cento Pra dizer Tudo que eu sinto E quanto eu te amo E cem por cento Em mim ainda tem Tá reparando Pra não cair aí, né? Desde o dia em que você saiu Daquela porta Minha vida Deu uma revirada Se te contarem Ah, abrigo de farda É mentira, amor Então pronto Não acredito em nada Te ligando Após o efeito da cerveja Tô sorrindo Mas não tô feliz Se me perguntarem De todas as merdas da vida Te perder Foi a maior que eu fiz O nosso evitador Não quer mais me esquentar Tudo nessa casa Parece que tem o seu DNA Cheguei à conclusão Que eu sempre vou te amar Escreve no ex Amor da vida E volta pro celular Sabe quando a gente Terminar um relacionamento E senti um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente Mete o louco na cidade E sai morrendo Também já fiz isso Ainda tô fazendo Meus aborrei Batons Pela cidade Mas nada Pai a salva Meu amigo Kevin No corte Só aqui com a gente Sou bem Filho de abraço Seu amigo Gia Pono Leste De cachorro O nível Só acho amor Incompatível Foi bem Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas eu saudade Eu te chutei Quando a reva Tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca fez falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas eu saudade Eu te chutei Quando a reva Tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca fez falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar, ainda não é tarde Tô indo te buscar, vida A galera dos paredões, torcerinha Eu já morei, padrão, pela cidade Você não deu valor no amor que oferecia a você O meu coração chorou O que te ofereceu mais um tempo O mais louco e lindo romance que já existiu Você brincou com os meus sentimentos Justo eu que queria te amar Pra sempre amar Você me perder Não deu valor em mim No meu amor Não vou mais chorar Não vale a pena Ter você Mas vou encontrar Alguém que vai me amar Aí você vai saber Já marcou o homem que tá segurando a tomada E perdeu O meu amor Dá meu carinho pra ela O meu amor Dá meu carinho pra ela O meu calor Vou dar todinho pra ela Só pra ela Só pra ela Só pra ela É só dela É só dela É só dela Te fazer amor Te fazer amor Contigo Contigo Mas é legal Vamos dançar Vamos dançar Quem não sabe Vai aprender O que eu vou ensinar Para um gererê Com você Não precisa convidar Não precisa convidar Vamos dançar Vamos dançar gererê Quem não sabe Vai aprender Tem que fazer o corpo a corpo Gererê a gente dança assim Você fica coladinha em mim É um passinho pra lá São dois passinhos pra cá É fácil de aprender Sei que você vai gostar Gererê a gente dança assim Você fica coladinha em mim É um passinho pra lá São dois passinhos pra cá É fácil de aprender Sei que você vai gostar Esse maestro não alivia Bota pra tocar Bota pra tocar Vai A evolução do som Ah, 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 quando eu te vejo Tatiane Bailando, bailando Pro lado e pro outro Me sufocar Sentir teu corpo inteiro Ouvir sua voz Te ter pra sempre Será que assim pode perceber Que eu tô ligada em você Essa canção pra me declarar Dançar contigo E o Itamaraty E o Itamaraty Te ter pra sempre Será que assim pode perceber Que eu tô ligada em você Essa canção pra me declarar Dançar contigo E o Itamaraty Camoé, vipari Camoé, vipari Camoé, vipari Minha gente, vamos lá É no caldeirão Que a gente vai se encontrar Camoé, vipari Minha gente, vamos lá É no caldeirão Da Lã que a gente vai se encontrar Camoé de Pari Camoé de Pari Aqui o brega rola sopa e vai até o amanhecer A galera vai dançando, é diversão para valer Tem muita mulher bonita aqui nesse caldeirão É no Alã que eu te encontro e vou te dar E vai dançando, Edim! Camoé de Pari, minha gente, vamos lá É no Caldeirão da Lã que a gente vai se encontrar Olha, Tati Ani! Camoé de Pari, minha gente, vamos lá É no Caldeirão da Lã que vai se encontrar A sandáia é até de manhã Camoé de Pari Você fica à vontade, se diverte pra valer Acompanhado ou sozinho, você pode escolher A diversão é garantida e vai até de manhã Você quer curtir tranquilo, vem pro Caldeirão da Lã Camoé de Pari, minha gente, vamos lá É no Caldeirão da Lã que a gente vai se encontrar Vem dançar, vem curtir, vem agitar Sinta o som, bebê Sinta o som do Guanabara Vai tocar Com você a festa é pura É uma som, o Guanabara é um show É um show De gente a pula, bata, é a melhor seleção Vem dançar Ao som do respeitado, é o primeiro lugar Padrão, igualdade, quando a vara é um show De gente a pula, bata, é a melhor seleção Bora lá, Dudu Meu amigo Fábio Estou na família do Estrela, Porto, mais Jogar não vai trazer você Gritar, ligar, o que fazer É um fim, não dá mais Hoje o nosso amor se escondeu Aqui estou pensando em ti No quarto sinto tanto frio Eu me apaixonei Será que vou te esquecer? Canta comigo, imagina! Eu vou! Vou insistir Não posso viver assim Toda noite eu choro Em minha cama Também faz muito frio No ataque sonoro dizer Tudo que eu sinto por você Com o DJ Alessandro Duarte Com o DJ Itapó Esse som bate forte em mim Junto com o salvo na direção E a equipe para o vermelho Eu gostei assim Vou mostrar aqui Compre logo essa passagem Maior referência em pênalti Bora lá, Dudu Jogar não vai trazer você Gritar, ligar, o que fazer É um fim, não dá mais Hoje o nosso amor se escondeu Aqui estou pensando em ti No quarto sinto tanto frio Eu me apaixonei Será que vou te esquecer? Decide de uma vez Com quem vai ficar Pois amores se vão Toma! Minha decisão Lembra dos beijos Dos nossos momentos Então vou te convencer Eu se vou Larga dela Quem te trai é ela Nunca te valorizou Ela nunca te amou E você com essa dúvida Me deixa amar a boca Assim eu vou pirar Raja paciência pra ter que te amar Eu não tenho todo tempo pra te esperar Então se decide logo com quem vai ficar Pelo amor de Deus me fale Pelo amor de Deus me fale Quando eu tiver um tempo Eu não tenho todo tempo pra escutar esse áudio que eu mandei Com atenção Desculpa, eu não tô querendo deixar dúvida em você Nem na sua relação A culpa não é minha Dessa garrafa de vinho branco que tá na minha frente Que faz lembrar de nós Bola e estrela a porto Eu não tenho todo tempo pra escutar esse áudio que eu mandei Nem na sua relação A culpa não é minha dessa garrafa de vinho branco que tá na minha frente Cadê o Fábio? Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Baby eu ainda eu amo Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Isso é, Manu, partidão Não tiveram tempo, dando tempo para escutar esse áudio que eu mandei Com atenção Desculpa, eu não tô querendo deixar dúvida em você Nem na sua relação A culpa não é minha, dessa garrafa de vinho branco que tá na minha frente Que faz lembrar de nós Só te peço, não escuta Alô, quiosque! Vai cantar! Canta! Opa! Baby, eu ainda I love you Baby, eu ainda I love you Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando